Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 24 de agosto de 2024, de informações importantes, principalmente no extracampo. O jogador que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Internacional. O lateral que, por conta de uma lesão, estava acertado com o Inter, mas não deve mais vir a Porto Alegre. A procura do Inter por um grande atacante que está no futebol europeu e que, sim, interessou o Inter e outros gigantes do futebol brasileiro. Vitinho, é uma realidade para o Internacional? O treinamento que volta a acontecer no CT Parque Gigante, porque o Inter entra em campo amanhã pelo Brasileirão e a gente fala sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código dias para tu ganhar 20% de freebet lá em kto.com, que é onde a diversão acontece. Tem muito campeonato brasileiro rolando neste sábado e domingo, corre lá na KTO para ganhar uma grana e principalmente brincar e se divertir em kto.com, tá certo? Gente, hoje o Internacional treinou no CT Parque Gigante, aqui em Porto Alegre, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em frente ao Estádio Beira Rio. Depois de meses aí sem poder treinar no seu CT, passou 24 dias alagado, 24 dias debaixo da água por conta das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Inter está voltando a poder treinar no CT Parque Gigante, que foi completamente reformado, melhorado inclusive do que era antes em relação à infraestrutura e parcialmente poderá ser utilizado pelo grupo de jogadores do Internacional. Parcialmente porque ele ainda não está 100% finalizado nas suas obras, mas então o Inter tem à disposição um outro CT, que era o que ele estava usando, o CT de Alvorada, o CT Morada dos Quero Queros da base do Internacional. E o Inter vai utilizar mais já o CT Parque Gigante para depois voltar à total normalidade, 100% da sua utilização, mas ainda não porque ele não está 100% pronto até este momento. Bom, amanhã o Inter entra em campo contra o Cruzeiro, 7 horas da noite no Estádio Beira Rio. Rafael Borré, recuperado de lesão muscular na coxa, está de volta. Fabrício, que está se recuperando de uma lesão na tíbia, já treinou normalmente durante a semana. Wanderson, que se recupera de uma contusão na panturrilha. E o Luca, que já estava correndo no gramado, se recuperando de dores musculares, são dúvidas. A tendência é que desses três o Fabrício seja relacionado, tá? O Borré está de volta, o Fabrício deve ser relacionado. Wanderson e o Luca são dúvidas mais fortes, se vão poder ficar à disposição do Roger Machado. O Alô Patrick, tá gente, ele estava treinando quase que normalmente, tá? Ele tinha uma ou outra limitação de atividade em relação aos demais companheiros, usando uma proteção no joelho esquerdo. Ele que se lesionou nos playoffs da Sul-Americana na eliminação no Beira Rio contra o Rosário Central. Teve uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, dois meses de recuperação. Não precisou, é verdade, passar por intervenção cirúrgica, mas existe a possibilidade do Alô Patrick ainda ficar de fora para o jogo de amanhã. O provável Inter tem Rocher no gol, Igor Gomes ou Bruno Gomes na lateral direita, Roguel e Mercado a dupla de zaga e o Bernabéi na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Maia é o primeiro volante, mais à frente o Bruno Henrique ou Fernando, Fernando pode aparecer por ali, já voltou do DM, Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley e o atacante Rafael Borré. Sim, Enervalência deve ser bancário amanhã. Decisão do Roger Machado, técnica e também pensando no psicológico do Enervalência, que a gente sabe que está afetado recentemente. Gente, avançando para mercado de transferências, tá? Quero começar por um nome que não deve vir, mas muita gente tem falado. Vitinho, 30 anos, jogador que está na Arábia Saudita no Al-Etfak, treinado pelo Steve Gerrard, ídolo no futebol inglês, principalmente no Liverpool, e que jogou no Inter em 2015 e 2016, né? Veio por empréstimo do CSKA Moscou, depois de ter sido vendido anos atrás pelo Botafogo, surge muito bem no Botafogo, ele é carioca, vai para o CSKA, não tem grandes rendimentos, volta para o Brasil, o Inter traz ele para o empréstimo para 2015, consegue renovar o empréstimo para 2016 e ajudou muito, tá? Se não fosse talvez o Vitinho e o goleiro Danilo Fernandes, o Inter tivesse caído bem antes. da última rodada daquele Campeonato Brasileiro de 2016. Acontece que o Vitinho deve ser liberado pela equipe da Arábia Saudita, ele não deve ficar por lá, ele já até foi emprestado para o Al-Shabaab na última temporada, tá? Ele fez 12 jogos no Al-Shabaab, 3 gols e 1 assistência. No Al-Etfak chegou em 22, depois que deixou o Flamengo em fim de contrato, fez 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. Não são números assim, nossa, absurdos. Não são números tão ruins, principalmente do Al-Etfak. Mas ele não é titular por lá, tá? E a equipe da Arábia Saudita não deve mais ficar com o Vitinho, ele deve ficar livre no mercado. E aí, naturalmente, o torcedor do Inter liga o nome, já que ele teve até uma boa passagem pelo Inter, liga o nome do Vitinho ao Internacional. Mas pelo que eu ouvi de pessoas do Colorado, o Vitinho não deve ser um reforço, pelo menos por hora. Lembrando que a janela fecha aí na próxima semana, no dia 2 de setembro. Agora eu quero falar, gente, sobre um lateral que quase veio, tá? Uma informação do meu parceiro Vaguinha, de que o Inter recebeu a indicação por meio do Gavilã e do Arce, dois paraguaios que a gente sabe, passagens por seleção, aqui em Porto Alegre, e que são amigos do Roger, né? Jogaram com o Roger lá no Grêmio. E indicaram ao Roger Machado a contratação do Enzo Jiménez, paraguaio de 26 anos, lateral direito do Serro Portenho. Só que ele teve uma lesão no joelho recentemente. O Inter, inclusive, estava negociando a contratação, na informação do Vaguinha, do Enzo Jiménez, e ela foi travada justamente por conta dessa lesão no joelho. Era uma indicação do Gavilã e do Arce para o Roger. O Roger passou para a direção, que avaliou, junto com o Cap, enfim, todos aqueles processos que a gente sabe que acontecem nas contratações. Só que no final de semana passado ele teve uma lesão no joelho mais grave e, por conta disso, o Inter teve que recuar totalmente na negociação. Fechou agora com o Natan, 22 anos, jogador que estava emprestado pelo Santos Alfamalicão, começa no Vasco, joga no Boa Vista também de Portugal, está vindo para o empréstimo com opção de compra. E o Brian Aguirre, tá? O Brian Aguirre está muito próximo de ser anunciado como reforço do Internacional, lateral direito de 24 anos, titular da equipe do Lanús na Argentina. O negócio está muito bem encaminhado, tá? Ele deu pelo menos duas travadas. Primeiro, quando o Inter tentou um empréstimo e o Lanús só queria vender. Só que aí o Inter já tinha um acerto com o jogador. Quando foi tentar acertar com o Lanús, tentou um empréstimo, não deu. Fez uma oferta de compra de 300 mil dólares, que foi recusada. E o Inter aumentou essa proposta, tá? Eu não tenho o valor dessa nova proposta que o Lanús aceitou, tá? Mas está tudo muito bem encaminhado para que o Brian Aguirre, sim, seja jogador do Internacional. A ideia é o Natan ser o seu reserva, brigar por posição. E o Brian Aguirre, lateral de 24 anos, do Lanús da Argentina, sendo titular na posição. Inclusive, o Pato Burloni conversou conosco no debate da Sete. Ele é muito amigo do João Batista Filho. E ele falou que, na opinião dele, que acompanha muito mais futebol argentino do que todos nós, o Brian Aguirre tem tudo para, se já não é, ser melhor do que o Fabrício Bustos. Então, é um jogador que está muito bem lá na Argentina, o Brian Aguirre, principalmente fator defensivo e cruzamento, que era algo até que se reclamava um pouco em relação ao Fabrício Bustos. Gente, para fechar, uma revelação que foi feita pelo André Cury, empresário que a gente sabe que tem ótima relação com o Internacional, e que revelou, nas últimas horas, que Inter, Corinthians e Flamengo demonstraram interesse no Vitor Roque. Uma informação do Jorge Nicola que o Vitor Roque não vai ficar lá no Barcelona, ele está prestes a ir para o Real Betis da Espanha, onde joga, por exemplo, o Johnny Volantes Inter, quase foi o Vitão agora para lá. E ele não estava bem no Barcelona, precisava de um clube para seguir carreira, ser emprestado, enfim. E ele está sendo emprestado para o Real Betis. Só que antes disso, de confirmar a ida para o Betis, clubes brasileiros procuraram o Vitor Roque e o André Cury para saber a situação, se tinha algum tipo de possibilidade. E o Inter foi um desses clubes. E vale a gente lembrar até que o Inter foi um clube que tentou tirar o Vitor Roque quando ele tinha uma multa baixíssima no Cruzeiro. Talvez a história pudesse ser diferente, porque ele vai brilhar no Atlético Paranaense, joga muita bola, é vendido por milhões, ele é vendido por 74 milhões de euros para o Barcelona na temporada passada, vendido pelo Atlético Paranaense, e o Inter esteve tentando a contratação e até se aproximou, eu lembro disso, em 2021, do Vitor Roque. E ele acabou indo lá para o Atlético do Paraná. E o Inter deu uma olhada na sua situação agora, que ele estava prestes a sair do Barcelona e está indo para o Betis, mas é muito difícil, porque o jogador quer ficar na Europa, os empresários, o próprio André Cury, querem que ele fique na Europa para, caso seja revendido, seja revendido por lá, paga mais. É um garoto jovem que ainda tem o que render no futebol europeu, mas o Inter esteve de olho no Vitor Roque. Deixe teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.